FAME, o Musical, Orquestra Filarmónica de Viena, Academia de Música Antiga de Berlim, Itzhak Peller, Ensemble Vocal em Troitos e Sete Lágrimas, Quinteto António Zambujo, Rua da Saudade, Zuidjan e ainda a famosa ópera Der Freischütz de Weber. Estes são alguns dos programas que integram a edição do Jubileu de Prata do Festival Internacional de Música de Macau. Para mais informações, liga 83 99 66 99 ou visite a página do FIM.